Galerinha, estou aqui do lado desse avião muito top que é o Tornado, velho, o avião do Sonic E nesse vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês os novos itens que estarão vindo nas próximas atualizações do Sonic Speed Simulator Então se você está muito animado com esse avião aqui, galera, espera só até eu mostrar, velho, o carro do Sonic Espera só até eu mostrar a príncia do Sonic, velho, espera só até eu te mostrar, galera, o carro do Shadow, a moto do Shadow, a moto do Knuckles, a príncia do Tails, galera E muitas outras coisas muito top que estarão vindo aqui no Sonic Speed Simulator E o primeiro item, velho, que ganhamos, né, que foi nessa atualização do Tails Aviador, galera, foi esse avião aqui, velho, que é o Tornado Que inclusive, galera, é um avião muito top e o Fabio Dark, né, já conseguiu coletar esse avião, galera E se você quiser saber, ó, onde que fica, é só você clicar aqui, ó, em menu, beleza E se você clicar aqui, ó, nesse aviãozinho, galera, você vai ter aqui, ó, esse item, velho Que é o primeiro item que a gente conseguiu ganhar aqui no Sonic Speed Simulator E se prepara, galera, porque terão vários outros itens aqui no Sonic Speed Simulator E esse aqui, velho, é só o primeiro, meu Deus do céu Vou até equipar ele aqui, galera, e eu já vou levantar voo aqui, velho Eu já estou aqui, ó, com o meu Tornado Esse avião aqui, muito massa, muito top Olha só isso aqui, galera, que topzera, velho Esse avião aqui, galera, é muito massa E dá pra fazer até uma batalha aqui, velho, ó Ele atira aqui, galera, ele funciona muito bem Inclusive, dá até pra fazer, galera, aqueles bugs, ó Pra você estar indo até as outras ilhas, beleza Mas, enfim, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês Todos esses itens, mas primeiro, né Vamos fazer aquele desafio, galera Eu vou aproveitar que eu estou aqui, ó Com o meu Tornado, velho E eu vou fazer um ataque kamikaze, galera Eu vou pegar o Tornado E, basicamente, eu vou me jogar ali, ó Vou me jogar, galera, lá no spawn, velho E eu quero ver se você consegue deixar o like Se inscrever no canal E comentar Atualização Sonic Speed Simulator Se você conseguir, galera, eu vou deixar um coração No teu comentário Tenho que ter cuidado aqui, velho Porque se eu bater ali na parede Eu acabo tirando o avião, beleza? Mas, enfim, galera, deixa o like Se inscreve no canal E comenta Atualização Sonic Speed Simulator Mano, olha, desequipei Vou equipar bem rápido Vou equipar bem rápido E brau, pronto Equipei aqui, galera Bem rapidasso Mano, como eu sou rápido Eu sou muito bom, galera Mas, enfim, vai Deixa o like Se inscreve no canal E comenta a atualização Sonic Speed Simulator Antes que eu caia lá embaixo Beleza? Então, lá vai Um, dois, três E... Ataque Kamikaze Ataque Kamikaze E... Uau Pronto, galerinha Cheguei ali embaixo, velho E eu quero ver se você conseguiu Se você conseguiu Comenta a atualização Sonic Speed Simulator, galera Então, vamos que vamos, galera Porque aqui, ó Tem umas coisas muito top, velho Que eu quero muito que venha Nas próximas atualizações, galera E eu vou começar logo mostrando, ó Essa imagem aqui pra vocês, galera Que é do Knuckles Do Sonic E do Tails E olha só que topzera, velho O Knuckles ali, ó Com sua moto, velho Olha só isso Que lindaço, galerinha Isso aqui tá muito top, velho Olha só o Sonic Riders, galera Com a prancha dele ali, ó O Tails Rider também ali, ó Com a prancha dele Mano do céu, galera E nós temos aqui, ó A skin, né Do... Do... Do Sonic Riders Que é essa aqui, velho A skin aqui, ó Do Tails, né Esse Tails aqui, mano O Tails Adventure, velho Que não deixa de ser aí, ó O... O Knuckles O Knuckles Rider, velho Tava falando do Tails Mas é o Knuckles, galerinha E esse Knuckles aqui, ó É o primeiro, né, velho Da série aí, ó Do Riders, velho O Sonic Riders E o Knuckles Tá faltando O Tails Riders, galera Que vai vir depois, ó Todos esses itens Pra gente Agora se liga só, galerinha Nessa imagem aqui, ó Do Tails, mano Com a prancha dele, galerinha Olha só isso Que topzera Meu Deus do céu Eu já quero muito, galerinha Essa prancha Aqui do Tails, velho Comenta aqui, galera Se essa prancha aqui, ó É muito top, velho Comenta aqui, ó Prancha do Tails Eu gostei, galera Eu vou colocar depois Todas as imagens aqui, galera Desses itens E eu quero que você escolha O melhor, galera Eu quero ver aí Qual é o melhor item Que estará vindo Na atualização Do Sonic Spirit Simulator E eu gostei muito aqui, velho Dessa skin aqui, ó Do Tails Rider, velho Com essa prancha aqui, ó E eu já quero que venha Logo hoje Eu vou colocar aqui agora A imagem do Knuckles, galerinha Com a prancha dele Com a prancha não, né Com a motoca dele, velho Eu quero muito esse item, galera Eu vou colocar aqui agora Na tela Olha só isso aqui Que topzera, galerinha E eu já quero muito Que venha aqui, ó Essa motoca Velho, isso aqui é uma moto Ou é uma prancha, galerinha Comenta aqui, galera O que é isso aqui, velho Mano, dá a entender, galera Que é meio que uma moto, velho Mas é uma prancha Olhando assim, galerinha É uma prancha, velho E é muito massa Eu quero muito, galera Que venha logo Todos esses itens Porque com certeza Vai ter alguma atualização, né Que estaremos fazendo aí, ó Alguma coisa sobre corrida, velho E pode ser, galera Que teremos aí, ó Esses itens Justamente pra isso E agora, galera Eu vou colocar, ó Outro item, né Do Tails, velho Olha só essa prancha Aqui, galera Essa prancha aqui Do Tails, galerinha Está muito top E há várias Algumas atualizações Atrás, né Inclusive Eu estava até falando Dessa skin aqui, ó Do Tails Riders Que ainda não veio, galera E está previsto Pra vir no Sonic Speed Simulator E eu não sei Por que que ainda não veio Mas aqui, galerinha Olha só o item Do Tails, velho E eu já quero muito Essa prancha Aqui do Tails, velho Olha só que topzeira Galerinha do céu Vou colocar aqui agora, ó O Knuckles, né Com a prancha dele, galera Olha só isso Aqui, mano Galera Isso aqui é muito massa, velho Eu já quero que venha logo Olha só isso Meu Deus do céu, galera Esses itens Quando chegar aqui No Sonic Speed Simulator Serão muito Mas muito top E o Fabio Dark, né Quer com certeza Agora, galera Já imaginou você ter O carro do Sonic, velho Sim, galera Teremos também O carro do Sonic Que é esse aqui Que eu vou colocar Agora pra vocês E presta atenção, galerinha No carro do Sonic Olha só isso aqui, mano Que massa Que top Galerinha Esse carro aqui, velho Eu já queria que tivesse Aqui no mapa, velho E tivesse uma pista de corrida Pra gente pegar aqui o Sonic Eu vou até equipar aqui, ó A skin do Sonic, velho Porque, ó Pra ficar, né Com a temática de Sonic, né, galerinha Porque carro do Sonic Skin do Sonic Esse carinha aqui Muito top Muito forte Que é o mais poderoso De todas as skins Aqui no Sonic Speed Simulator E já pensou, velho Uma pista de corrida aqui, ó Que a gente tivesse O carro do Sonic, galera Que pudéssemos aqui, ó Fazer uma corrida, velho Já pensou se todas as skins Tivessem um carro, velho E desse pra fazer mesmo aí, ó Essa corrida Seria muito Mas muito top, galera E se você achou Que o carro do Sonic Estava muito top, velho Agora presta atenção No carro do Shadow Olha só isso aqui, galera Olha só Isso Aqui Meu Deus do céu, galera O carro do Shadow Olha só isso Que lindaço, galera Comenta aqui, ó Qual é o mais bonito O carro do Shadow Ou o carro do Sonic, velho Galerinha Eu vou falar a minha verdade Pra vocês aqui, ó Eu acho que eu vou voltar, velho Nesse carro aqui do Shadow Porque tá muito top, velho Olha só isso aqui Que massa Que lindo Esse carro do Shadow Além do mais Olha só que skin top, velho O criador do jogo Não quer colocar logo A skin do Shadow Meu Deus do céu Pra vir logo aqui, ó Esse carro muito massa, né Que é o carro do Shadow Mas olha só, galera Agora a moto do Shadow Se liga só Nessa moto Muito top Olha só que top Mano Essa skin do Shadow, galera Com certeza É a melhor skin, velho De lindeza aqui, ó Velho O Shadow é muito top, galera Eu sou muito fã do Shadow Olha só isso A moto do Shadow E vê que ele tem uma arma ali, mano Meu Deus do céu Não pode arma, Shadow Não pode Mas só se for Pra fazer a batalha Contra o Dr. Eggman Meu Deus do céu, galera Que topzera Olha só a cara de mal dele, galera Olha só a cara de mal dele Olha só essa moto Que lindaça, galera Olha só isso Que massa Que top A moto do Shadow E eu já queria que tivesse Aqui no Sonic Speed Simulator Agora comenta aqui, galera Se você quer, ó A moto do Shadow Ou se você quer O carro do Sonic Ou se você quer, galerinha Esse... Deixa eu ver aqui, velho Deixa eu escolher outro item aqui, ó Ou o carro do Shadow, galerinha Velho Eu queria que tivesse os três itens Porque cada um É mais bonito do que o outro E com certeza, galerinha Quando todos esses itens Chegar aqui no Sonic Speed Simulator Eu vou ficar muito Mas muito animado Por enquanto, né, galerinha Temos só um item aqui, velho Eu tô até triste Olha só isso, galerinha Só temos o avião aqui do Sonic Que é esse avião muito top Galerinha Você já conseguiu pegar Esse avião aqui, velho O Tornado, velho O avião do Sonic, galerinha Esse avião aqui, velho É muito top Dá pra fazer, galera Até batalha aqui, ó Ele atira, ó Sai e tira aqui, velho E com certeza, velho Todos esses itens Estarão vindo aqui, ó Nas próximas atualizações Do Sonic Speed Simulator Agora, galerinha Eu vou colocar aqui, ó Algumas imagens, beleza E eu quero que você decida Qual item é o melhor E qual item que você quer, beleza Eu vou colocar aqui, ó Algumas E eu quero que você comente muito, velho Comenta aí, ó Comenta muito Que eu vou deixar um coração No teu comentário, beleza Mas não... Eita, velho Eu pulei do avião, galeria Mano do céu Não sabia que dava pra pular do avião E eu acabei saindo do avião Mas enfim, galeria Comenta aqui embaixo, ó Qual desses itens é o melhor E qual desses itens que você quer Que já chegue Aqui no Sonic Speed Simulator Eu vou dizer aqui, galeria A minha opinião Eu queria que viesse, velho O carro do Sonic E também O carro do Shadow Porque está muito massa Mas se vier, né A prancha do Sonic Ou a prancha do Tails Alguma coisa aí do tipo, galeria Já está bom também Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se tiver algum item Que você quer muito que tenha Aqui no Sonic Speed Simulator Comenta aqui embaixo E fala o item que você quer Aqui nesse jogo muito top Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui